Agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade, né? A gente teve agora há pouco a ex-campeã, quer dizer, continua sendo campeão da divisão dos Pernas, a Amanda Nunes, saindo da American Top Team e resolvendo montar a sua própria equipe, né? Queria que você desse sua opinião sobre isso, você como treinador, né? Como é que você vê esse tipo de atitude do atleta buscar, fazer o seu próprio espaço? Você não acha que é importante o atleta ter ali um head coach, outra pessoa que tome conta disso, enquanto pelo menos ele estiver ali lutando em altíssimo rendimento? Com certeza, eu acho que o nome mesmo já diz, head coach. Então, eu acho que você tem que ter ali uma pessoa para realmente ser a sua cabeça ali, porque o lutador já tem muita preocupação. Então, ele não pode também se preocupar como vai ser o treino dele, o que ele vai fazer, o que ele acredita que é melhor para ele hoje, o que ele acredita que é melhor para ele amanhã. Eu acho que nós temos muitos exemplos claros de pessoas que resolveram fazer o seu próprio camping, inventar seu próprio treinamento, pensar o que é melhor para si próprio e acabar caindo. Então, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que um lutador sem bandeira, um lutador sem espírito, eu acho que um dos motivos assim, que é muito lutador, assim, perdeu muito, foi quando ele perdeu a sua essência. Eu acho que um lutador, antes de mais nada, ele é um ser humano. E um ser humano é movido a sonhos. E é movido a frustrações, é movido a conquistas. Na luta é muito diferente que um futebol, onde no futebol ali você não está num bom dia, você tem mais 10 para chutar bola. Você tem um banco de reserva para se substituir. Na luta não. Fechou a grade ali, é você e o outro cara na sua frente. Então, por mais que na fora da luta você esteja sozinho, é muito importante o caminho percorrido. É muito importante tudo o que você fez até o momento. Porque senão, na hora ali, você já está no octógono você e o cara. Não tem como substituir. Se você estiver no mau dia, quem vai cair ali é você. Não é uma boa que você vai perder, é um nariz que você vai quebrar, é um braço que você vai quebrar. Então, a luta em si, na minha opinião, é o esporte mais complexo que existe. Na minha opinião, o MMA é o esporte que mais cresce no mundo. Não é o maior do mundo, mas é o que mais cresce no mundo. Porque ele é muito complexo. Muito, muito complexo. Então, eu acredito que realmente, você, num esporte tão complexo, num esporte tão difícil, você ser sozinho, você tentar, sabe, num esporte tão novo, achar que você entende tudo, eu acho que é o começo do fim. Eu acho que muitos lutadores começam a ganhar, 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 e chegam numa hora que falam, não, eu já sou a bola da vez, eu sei o que eu faço, isso serve pra mim, isso não serve pra mim. E aí, eu acho que realmente é quando ele começa a cair. Eu acho que um lutador sem bandeira, um lutador sem espírito, eu acho que o head coach serve justamente pra te mostrar o melhor caminho. Eu acho que quando você tem um head coach, você precisa acreditar, confiar e respeitar. Eu acho que assim, é que o mestrão Rudimar sempre fala, acreditar vem até antes da confiança. Porque às vezes você até não confia que aquilo vai dar certo, mas você acredita no seu head coach. Fala, não, eu acredito. E aí você paga pra ver e fala, pô, realmente funcionou. Então eu confio. Então eu acho assim, entre a crença e a confiança, a crença tem que ter até na frente. Porque realmente você tem que acreditar naquela posição que tá do seu lado. Porque ela tá vendo coisas que talvez você não veja. Ela tem uma vivência que talvez você não tenha. Então é muito diferente isso. Eu acho fundamental você ter um head coach, fundamental você ter uma bandeira, fundamental você ter pessoas ao seu redor que querem a sua vitória, que não tão ali porque ah, você me contratou pra um campo e quero que você ganhe pra no próximo campo você me contratar de novo e eu ganhar seu dinheiro. Não. Você tem que ter pessoas do seu lado que querem a sua vitória. Pessoas que a sua vitória é a vitória do outro. Então quando o Charles ganhou aqui, todo mundo pulou, todo mundo, pô, você abraçou, chorou. Por quê? Porque não foi o Charles que venceu. Fomos todos nós que vencemos. Foi o trabalho que a gente fez todos os dias do ano. Então assim, todo aquele trabalho, toda aquela, sabe, pô, toda aquela pressão que nós fizemos, foi todo mundo junto. Então essa vitória é nossa. Então assim, eu acho que quando o pessoal realmente saber disso, saber a essência da arte marcial, a gente vai voltar a ter grandes campeões como graças a Deus é o Charles hoje.